A Schmidt Elevadores apoia a Semana da Reabilitação Urbana desde o seu início, ou seja, há 11 anos. Criámos um departamento específico para a reabilitação urbana, na área da elevação, criando, naturalmente, soluções específicas para o edificado existente. Produzimos em Portugal, nas nossas duas fábricas, produtos economicamente e tecnicamente viáveis para esta área de negócio. Relativamente à questão de se, com a alteração da política habitacional no país e com a aposta na habitação financiada por dinheiros públicos, se isso vai ter algum impacto na nossa atividade, eu diria que sim, porque, como eu disse, produzimos em Portugal, temos soluções técnicas capazes, viáveis, muito centradas também na questão da eficiência energética, mas também para adaptação a edifícios já existentes e que necessitem de reabilitação. Portanto, o apoio dos fundos públicos poderá acelerar todo este processo e nós temos a convicção de que isto será bom também para a nossa área.